Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Edileuza Barbosa. Hoje eu quero mostrar pra vocês como vocês podem ter um pé de jabuticaba produzindo rapidinho, gente. É muito fácil, é bem simples de fazer essa técnica. Eu sempre faço e sempre dá certo. Mas antes de ir para o vídeo, eu gostaria de saber de vocês qual é a região que vocês estão me assistindo. Comente aqui no comentário que eu vou adorar saber. Então pessoal, ter um pé de jabuticaba produzindo é bem fácil, né? Vocês podem aplicar essa técnica que eu vou ensinar pra vocês. Inclusive essa muda aqui que eu estou mostrando pra vocês é um pé de jabuticaba enxertado que eu fiz alguns anos atrás. Eu enxertei a jabuticaba sabará no pé de jabuticaba híbrida. Então a muda foi plantada a partir de semente. Quando ela estava mais ou menos aí com dois anos de idade, eu fiz então o enxerto. Eu vou mostrar pra vocês aqui em detalhes o enxerto que foi feito na época. Essa parte mais clara que você está vendo aqui no tronquinho é a híbrida. E essa parte superior, mais escura, é a jabuticaba sabará. É um enxerto que eu fiz de uma muda já produzindo. Como vocês podem ver, ó, aqui está a parte que foi feita o enxerto aqui, ó. Essa saliência aqui é onde foi feito o enxerto. Ela já está bem cicatrizada, com o tempo ela vai sumindo. Então isso aqui é uma jabuticabeira que foi feita a técnica da enxertia. A jabuticaba sabará enxertada na híbrida. Esse processo é muito fácil de fazer, desde que você faça direitinho, requer uma atenção. E não tem erro, pessoal. É bem fácil de fazer. Agora eu estou mostrando pra vocês aqui um vaso de jabuticaba plantado a partir de semente. Olha só. Ela tem cerca de três anos de idade. Tem bastante galho. Ela tem uma espessura boa, que já dá pra fazer o enxerto. Tem mais ou menos aí, é a grossura de um dedo. Essa jabuticabeira é da minha colega, né, que pediu pra mim fazer essa técnica da enxertia. Ela tem o sonho de ter um pé de jabuticaba produzindo no vaso. Eu falei pra ela que é fácil de fazer a enxertia e ter o pé produzindo. Mas ela pediu pra mim fazer pra ela. Então, hoje eu vou fazer o trabalho de enxertia. E vou aproveitar pra fazer esse vídeo e mostrar pra vocês, né. Muita gente aí não sabe como fazer. Então, eu vou mostrar hoje todo o passo a passo. Ok, pessoal? Já mostrei pra vocês aqui um vasinho que eu tenho, que eu já fiz, alguns anos atrás. Agora eu vou mostrar pra vocês da onde eu vou tirar a muda produzindo. Eu tenho um pé de jabuticaba aqui, ó. Plantado no chão. E que já produz. Esse pé de jabuticaba aqui já tem cerca de 10 anos. Agora eu vou retirar um galho dele. A gente tá fazendo o trabalho de enxertia. Ok, pessoal? Vamos lá? Olha aí, pessoal. Tô mostrando pra vocês aqui o galho que eu já retirei. Da jabuticabeira. É um galho que tem mais ou menos aí cerca de 50 centímetros de comprimento. Mas a gente vai usar só um pedaço desse galho, tá? Que seria a base dele aqui mais grossa. É um galho que já tá com botão floral, como vocês podem perceber aí. Então, se tudo der certo, pessoal, esse pé de jabuticaba enxertado vai produzir muito rápido. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro eu vou fazer a limpeza aqui dessa jabuticabeira que vai receber o enxerto. Como vocês podem perceber, ó, ela tem bastante galho ao redor do tronco aqui principal. Eu vou fazer primeiro a poda de limpeza. E depois eu vou retirar o galho onde será feito o enxerto. Olha só, pessoal. Primeiro nós vamos pegar o galho que será enxertado. Vamos fazer a medição. Nesse caso, eu vou cortar ele um pouquinho maior do que um palmo. Agora, vamos fazer o corte desses galhinhos finos. Fazendo aqui a poda de limpeza do galho que será enxertado. Olha só, pessoal. Agora eu vou mostrar pra vocês que o galho que vai ser enxertado e o galho que vai receber o enxerto tem que ter a mesma espessura. Está certinho. Todos os dois têm a mesma grossura que vai casar certinho. Agora, antes de eu fazer o enxerto, eu vou fazer aqui a poda de limpeza, né? Retirar um pouco dos galhos que estão aqui ao redor do galho principal. Se você for fazer esse tipo de enxerto aí na sua casa, você pode fazer a poda completa deixando só o galho principal pra você fazer o enxerto, tá? Como essa planta aqui não é minha, eu vou deixar um pouco de galho ao redor pra no caso da enxertia não der certo, a planta não vai ser perdida. Vai ter outros galhos aqui que vai continuar crescendo. O fato de eu deixar esses galhinhos aqui não quer dizer nada, tá? Não vai influenciar. Ela pega normal. Se tiver que pegar o enxerto, ela vai pegar normal, tá? Inclusive, eu fiz uns enxertos aí, alguns meses atrás, lá no sítio. E todos os cinco enxertos que eu fiz, vingou. Estão crescendo e desenvolvendo lá. Eu fiz um enxerto da jabuticaba olho de boi na jabuticaba sabará. Então, tá lá no sítio. Eu tenho um vídeo aqui mostrando. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar agora todo o passo a passo. Vocês seguem o vídeo aí até o final. Olha só, pessoal. Agora que eu já fiz a limpeza, retirando os galhos. Eu vou cortar o galho principal. Cortando aqui no meio. Essa parte aqui é onde nós vamos fazer o enxerto. Então, a gente precisa tirar o galho principal. E agora, já estou aqui com o meu galhinho que será implantado. Ó, como vocês podem ver, ele tem a mesma espessura. Tá? Bateu certinho. E agora, pessoal, o que a gente precisa fazer? É... No caso, eu vou fazer um corte aqui no meio do galho. Como o galho, ele é muito duro, eu vou dar uma leve batidinha aqui na faca... Pra fazer o corte. Então, vamos lá. Tem que bater com um pouco de força, porque o galho da jabuticabeira, ela é bem dura. A gente vai batendo assim com força, mas... É... Com cuidado, pra não... Não danificar o galho. Então, tá feito aí a abertura. Agora, nós vamos pegar o galho que vai ser enxertado e vamos tirar a casca da base. Olha só, pessoal. Agora, eu tô fazendo aqui a medida, né? Que eu vou... Tá retirando a casca. Agora, eu tenho que fazer o corte aqui pra retirar a casca, deixando ela bem fininha. Com muito cuidado, a gente vai fazendo esse corte aqui pra retirar a casca. Ela é bem dura, porque a madeira da jabuticabeira, ela é bem resistente. Agora, pessoal, que eu já retirei a casca da base, vou juntar os dois galhos aqui bem rente. O importante é que ele esteja bem juntinho, tá? Pra dar certo a enxertia. Caso os dois lados não estejam batendo, pelo menos um dos lados tem que estar certinho. Então, vocês verifiquem pra ver se tá tudo certo, tudo correto. Depois que estiver tudo certinho, vocês vêm com uma fita. No caso, eu vou usar um cordão pra fazer a amarração. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, por favor, a gente vai fazer a fita isolante, que ela tem bastante aderência e veda bem o local que a gente fez o corte. A intenção é não deixar entrar umidade aqui, onde a gente fez o corte, né? Não entrar água. Então, a fita isolante, ela tem bastante aderência e eu gosto muito de usar. Então, a gente vai enrolando aqui, ó, pra cobrir toda a parte que foi cortada aqui do enxerto. Então, pessoal, o próximo passo, a gente tem que cobrir esse enxerto com plástico. A intenção é manter a estaca hidratada, né? Não deixá-la secar, para que ela possa ter uma melhor brotação. Então, esse processo aqui também é muito importante. Olha só, pessoal. Finalizado aqui o trabalho de enxertia. É isso que eu queria ter compartilhado com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Não esquece de deixar o like para ajudar nosso canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.